Sintomas de uma trombose venosa nas pernas Está desconfiado de uma trombose venosa? Não deixe de ler este artigo, para saber mais sobre esse problema. Nunca devemos subestimá-las, e não dar atenção ao estado das nossas varizes. Sejam elas grandes ou pequenas, é necessário que as mantenhamos sob controle, e consultar o médico periodicamente, para que possamos evitar a trombose venosa. São muitas as mulheres que sofrem todos os dias por causa das incômodas varizes nas pernas, condição que, além de ser esteticamente feia, também pode ser muito perigosa. Como você já sabe, as varizes se formam devido a uma má circulação sanguínea, mas em algumas ocasiões, pode acontecer que o sangue chegue a se condensar e formar um pequeno curiágulo, que impede por completo, a circulação correta no corpo. Como podemos prevenir esta situação? Quais sintomas costuma apresentar uma trombose venosa? O que é uma trombose venosa? O simples termo já nos assusta. Trombose venosa profunda, ou TVP. A origem deste problema, é sempre um curiágulo de sangue, que se origina em uma veia de nosso corpo. Ela costuma ser profunda e quase sempre, se localiza onde a circulação costuma ser pior, como nas panturrilhas, e nas coxas. O maior risco é que esse trombo possa se desprender desta parte da perna, e entrar na corrente sanguínea no nosso corpo até chegar, por exemplo, a uma artéria pulmonar, bloquear nossa circulação, e causar o que se conhece como uma embolia pulmonar. É um risco muito sério, que vale a pena levar em conta. Mais sobre a trombose. É fato que este problema costuma afetar pessoas com uma idade entre os 50 e os 60 anos, mas as mulheres mais jovens, também devem ficar muito atentas, já que tudo vai depender do estado de nossas varizes. Conforme nos explicam os médicos, os curiágulos ou trombos, sempre terão uma probabilidade maior de se desprender se estiverem localizados nas partes mais altas de nossas pernas, ou seja, nas coxas. Por isso é tão importante fazer revisões periódicas, é, se os especialistas considerarem que é importante fazer uma intervenção, devemos realizá-la para nossa própria segurança e saúde. Sintomas de uma trombose venosa nas pernas Quais sintomas podem nos alertar, de que estamos sofrendo de uma trombose venosa? Bom, em primeiro lugar temos, que saber que podemos ter dois tipos diferentes de trombose, uma mais superficial e outra mais severa que causaria, sem dúvida, um risco mais elevado. Tenha em mente os sintomas associados, a cada um dos problemas. 1. Trombose venosa superficial Conforme nos explicam os médicos, perceberíamos esse caso imediatamente. Notaremos um aumento de tamanho em alguma parte de nossas varizes até se tornar uma espécie de cordão bem duro ao tato, sendo de possuir uma coloração azulada. Pode ser facilmente notada, e costuma ser muito dolorosa. Sentimos esta região muito quente e com uma pressão quase insuportável ao final do dia. Devemos tomar cuidado com esse tipo de trombose superficial, porque, além de ser o primeiro passo de uma trombose profunda, é comum que ocorram infecções, o que se conhece como flebite. 2. Trombose venosa profunda Infelizmente temos que dizer que, na maioria dos casos, no momento em que uma trombose superficial se transforma em uma profunda, não percebemos que isso aconteceu. Pois bem, devemos nos manter sempre alertas para as seguintes sensações. Uma pressão muito elevada nessa parte, onde temos as varizes mais evidentes e inflamadas com forma de cordão azulado. Um calor quase insuportável nessa parte das pernas. Um formigamento que pode subir da perna até a virilha. A perna fica muito dura e rígida, algo facilmente notado quando a tocamos normalmente. Muito cuidado quando a pele da perna começar a ficar azulada, ou, inclusive, que fique sem cor e muito pálida. Esse último caso seria um sinal de que o sangue está tendo muita dificuldade para chegar a esta região. Podemos prevenir uma trombose venosa. Em primeiro lugar, temos que dizer que o problema das varizes quase sempre tem uma origem genética. O fator hereditário aliado a hábitos de vida incorretos, onde o sedentarismo se soma muitas vezes a uma alimentação inadequada, ou ao sobrepeso, farão, sem dúvida, com que acabemos desenvolvendo as temidas varizes. Quando perceber que elas começaram a aparecer em suas pernas, será o momento de direcionar todos os seus esforços, para que elas não se transformem em uma trombose venosa superficial. Algumas dicas Faça exercícios todos os dias. Sair para caminhar durante meia hora, por exemplo, já ajuda muito. Fazer natação ou andar de bicicleta também são duas opções muito eficazes. Deixe que a água fria da ducha caia sobre as pernas evite o sal na sua dieta, assim como o açúcar, a gordura, os doces, e os refrigerantes, a farinha branca refinada, ou seja, todos esses alimentos que podem fazer com que tenhamos uma má circulação sanguínea. Beba muito líquido, sucos naturais e chás, como o de cavalinha, o de poejo, ou a infusão de alecrim. Existe uma planta muito adequada para tratar as varizes, com a qual são elaborados diversos cremes, que podem ser muito eficazes. Trata-se da castanha da Índia. Você pode encontrá-la em farmácias, é, como mencionamos, e usá-la para tratar as varizes que ainda são superficiais. No caso de que você já padecer de uma trombose venosa primária, e que as suas veias já tenham um relevo muito evidente e uma coloração azulada, que possa ser facilmente notada, consulte seu médico sobre a possibilidade de fazer uma cirurgia. Portanto, o risco de sofrer de um possível trombo sempre estará presente. É como uma espécie de espada de Damocles. Assim, siga sempre os conselhos do seu médico.